Uou, opa, e aí? Ha, seguinte aqui é o Goten, e já vai se inscrevendo no canal, também não esquece de meter o like que é muito importante Ah, e mais uma coisa, pra vocês que gostam muito do canal e querem apoiar a gente e ganhar também vários emojis maneiros É só clicar em seja membro, e olha, vou te falar, os emojis que você vai ganhar são muito maneiros, além de ajudar o canal E aliás, se vocês pegarem o melhor membro de todos, vocês vão me ajudar demais Acho que me empolguei né, bom, muito obrigado de qualquer forma e bora pro vídeo Uou, meus queridos velocistas, eu sou o Goten, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Adotado pelos Fleches Exatamente, como é que vocês estão? Eu sou o Gotenzão, então, ha, seguinte aqui é o Goten Hoje galera, eu vou ser adotado pelos Fleches, tanto é que eu sou um Fleche, olha a minha roupa cara Que é louco, Breakdance do like, se você ver o Breakdance do like e não deixar o like é 7 anos de azar Então eu deixaria o like, porque cara, mais rápido que eu, só dois de mim né cara, só pode ser brincadeira Bom galera, me disseram que eu posso ser adotado pelos Fleches e é isso que eu vou fazer hoje Porque olha lá na frente cara, são todos os Fleches e eu quero ser muito adotado por eles Então, eu acho que eu vou ter que vencer eles em uma batalha de velocistas Então vocês vão deixar o like, vão se inscrevendo e não esquece de apoiar o canal Se inscrevendo aí e ativando esse sininho que é muito importante, tá bom? Então vamos lá cara, vamos chegar perto deles e vamos tentar trocar uma ideia Será que eles vão querer que eu me torne um velocista assim como eles? Bom, eu não sei, vamos lá Uhul! Olá, eu sou o Goten Flash Yeah! Quem é esse cara? Eu sou o Goten Flash e hoje eu vim ser adotado Mais um de nós? Uma menina Flash? Oi? Um deus Flash? Sim E um demônio Flash também, né? E também um Flash igual eu Tá, a mais bonita é essa aqui, parabéns Mas ó, é o seguinte gente, eu vim ser adotado pelos Fleches E eu queria saber como é que eu faço pra ser adotado por vocês É fácil Você tem que derrotar a gente Peraí É sério isso? Tem que ser mais rápido que a gente Se eu derrotar vocês em uma batalha de velocistas, eu vou ser o Fleche mais forte de todos? Uhul! E você é adotado? Uhul! Exato Então beleza, eu tô preparado pra isso porque eu sou o Fleche com todas as armaduras do Fleche Então, quero ver quem é que vai tentar me vencer Eu quero começar lutando contra o Fleche de verdade Fleche comum Então vamos E o último Chamou de normal, hein? Não deixava Então, mas perto de vocês, assim, ele é meio normal É Sou clássico, sou o verdadeiro Tem um demônio, um deus e a aqui de Fleche Então o negócio tá louco Então vamos lá 3, 2, 1 e vem! Bora Toma! Já tomou um socão na cara pra prender já Pode vir, cara, pode vir Droga, você é bom, mas não é bombom, hein? Bombom só eu Não, você é bom, mas não é bombom dois Eu sou muito bombom, cara Vem cá que eu vou te arrebentar Vem Eu tenho que te provar que eu sou forte, né, cara? E o único jeito é assim Caraca, você é muito rápido Soco da velocidade! Eu sou mais rápido que o Velociraptor Que eu relâmpago com marquinhos, etc Vem cá! Relâmpago com marquinhos? Quem é esse? Eita, caí no buraco, gente Como é que eu subo? Como é que eu subo aí? Olha quem chegou E aí? Eu sou o Fleche mais rápido Então eu não preciso de nada Toma! Droga, maldição! Vem cá, vem cá Vem cá! Mano, eu vou acabar com você agora Você vai ver só Soco do velocista! Toma! Toma! Boa! É, eu mostrei pra vocês quem tem o Fleche de verdade agora, né? Fleche preto Fleche preto nada Demônio, tá bom? Demônio? Como assim? O nome dele é na Black Flash, moça? É Eu acho É que eu acho assim mais estiloso Tá bom, tá bom Então se prepara agora Que eu vou trocar de traje, beleza? Fleche do futuro está aqui Como assim? Eu sou o Fleche que derrotou todos os velocistas durante o tempo Então, quem que vai me enfrentar agora? Quem que vai ser? Kid Flash Kid Flash? Não! E aí, Kid Flash? Respeita que eu sou a Kid Flash Respeita, respeita Tem que respeitar as mulheres Tá bom Ah, Break, desce no like Pra me dar sorte Quem vê o Break, desce no like E não deixar o like Aqui de festa vai matar Então deixa o like aí Se eu ganhar de você Você mostra seu rosto? De jeito maneiro Mostra agora Não Se você ganhar Eu mostro meu rosto sim Tá Tá bom Então vamos lá 3, 2, 1 E vem! Eita, pega! Meu Deus Ele é a mais rápida do mundo Tenho certeza disso Ah, tá Achei que você ia falar Man, né Você é o homem mais rápido do mundo Não Vem cá Entre vocês eu não sei qual é Lógico que sou eu Agora a garota sou eu Ó, 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 ó Se acha demais Coitado de você, ó Black Flash Vem cá Você perdeu pra ele, ó Fica calado Não, ele não perdeu pra mim não Quem perdeu foi o Gabi Flash Que é o Flash comum Vem cá Ah, mas ele vai perder Não pode falar nada Eu sou o Deus da velocidade Cala a boca, Godspeed Você quer perder também? Ah, não Pra você eu vou ter que trocar de traje mesmo, né Menina Já percebi isso Tá pronta pra enfrentar O grande Flash do futuro reverso? Só vem, meu parceiro Toma! Caraca Ela é boa, cara Isso por essa daí Eu já esperava, na verdade Vem cá Vem cá Vem cá Tô Caraca, ela é boa Mas não é tão boa que nem eu Vem cá Eu sou o filocista mais forte Yeah Tá bom Mas já que eu venci ela Eu vou fazer um favor pra ela Voltou no tempo? Voltou pra ficar vivo? Ô, menina Só porque você pediu Eu vou mostrar o meu rosto Olha eu aqui Boa Pra os velocistas não tem problema Caraca, você é pimpolha Eu sou pimpolha, mano E eu sou o Goten Eu nunca te conhecia já Sei lá de onde Tá bom Vamos lá Traga o Dr. Manhattan Quem quer me enfrentar? Eu que não vou ser, não Você tá de cueca ou o Godspeed? Vai ser ele ali Godspeed, você tá de cueca Godspeed, você tá Ah tá Beleza Tá bom então Pode vir aqui, ó Black Flash Então vamos, então Meu Deus Esse daí é o assassino de velocista Então é bom eu tomar cuidado Vamos lá Tá Let's go Ufa, bora Toma Ai, droga Passou perto Vem cá, vem cá Nossa, ele Nossa, ele Nossa, muito lento Ué, você não tá me acertando em nada também não Sabia disso? Eu tô desviando de você, ok? Flash, 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 Flash Black Flash É um bostão Pode vir Porra, toma Ai, droga Ele me acertou um soco na barriga Ai, ai Ah, é? Você quer apostar uma corrida comigo mesmo, menina? Bora Então beleza Mas calma que antes eu tenho que derrotar seu amigo aqui Vem cá Olê Ai É, já disse que eu vou ser notada pelos velocistas, viu? Quer ver? Pra você eu vou ter que apelar, né? Vamos lá Pode vir Você tem medo desse aqui? Porque é o melhor Flash de todos Flash Reverso Parece comigo É verdade Tá, mas agora eu sou o Flash Reverso E eu vou acabar com você Porque eu sou Eu tenho medo É, eu sei que você tem medo Toma Vem cá, vem cá Soco de massa infinita Toma essa Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Droga Como é que ele não morreu? Eu achei que ele já ia ter morrido Tá bom Não tem problema não Eu vou ter que usar o soco do velocista, né? Contra você Pode vir, então Soco do velocista Eu falei que eu ia te vencer, ó Rapidinho Mas e aí? Te impressionei, moça Claro Você é bom Uhul Tá bom É, mas só por enquanto Sabe por quê? Porque agora a gente vai combinar um pouco mais Traje do Kid Flash Uou É, só que eu sou o Kid Flash Ela é a Kid Flash Eu sou o Kid Flash É isso aí Vambora, então Quem que é o próximo? É, claro que sou eu Ah, o cara que usa cueca Por baixo do traje Não, mentira Para de falar a verdade Para de falar a verdade aí Tem que falar mentira Ah é Contra você então, Godspeed Vambora, cara 3, 2, 1 E começa Ah, deve citar aqui E tem que desviar Como? Vem cá Eu sou o rei Eu sou o deus da velocidade Você é o rei ou o deus? Decide aí, cara É o deus Eu falei errado Se você é o deus E eu mesmo vou acabar com você Pra me tornar o próprio deus da velocidade Sabe por quê? Porque eu consigo Ah, Godspeed Você tinha pensado em tudo Eu não pensei em tudo Mas sabe o que eu pensei? Tudo Eu vou encher esse cara de furo Vem cá Ah, não vai não Vou Seu chifrudo Vem cá Toma Ah, eu sou o Godspeed Eu vou te vencer Eu sou o verdadeiro Até parece Você consegue fazer isso? Break dance Ah, então você consegue fazer isso aqui, ó Ah, então você consegue fazer isso? Ah, toma Competição de dança é o caramba Eu sou o melhor dançareiro desse vídeo aqui, tá bom? Toma Cadê você? Seus ae não são o bastante Godspeed Eu falei Uou E aí, olha quem venceu O verdadeiro Godspeed Boa, isso aí Bom, eu já venci praticamente Na verdade Eu já venci todos É, é uma corrida só É verdade Tem a corrida também, né? Tá, eu tenho que ganhar a corrida Para ser anotada, certo? Sim Isso Tá bom, moça Por que você está olhando para o céu? Eu não estou olhando para o céu Eu só estou admirando a chuva Ah, tá, entendi Beleza, então A corrida vai começar nesse ponto de largada aqui Se eu vencer Eu vou ser anotada pelos flash Cadê o flash verdadeiro? Ah, tá aqui Pronto Você já foi anotada Não importa quem você vença É só uma corrida Tá bom, então eu vou botar meu traje favorito Pode querer? Pode querer Flash do futuro está aqui Vamos lá 3, 2, 1 E vambora Caraca Nossa, cara Ela vai me passar Eu acho que a gente caiu no infinito A gente correu tanto Que a gente quebrou a cidade no meio Eu ganhei Bom, quem venisse de quem ganhou Vai ser os inscritos Quem ganha a corrida aí, galera E qual é o seu flash favorito no vídeo Porque o meu é o flash do futuro Ou aqui de flash Mas é isso aí Deixa o like Se inscreve Muito obrigado a todos Passinho do flash Dançarino É isso aí É nós Somos juntos Valeu Falou Fui Se inscreve E tchau E tchau